Música Olhando a favela de nave O som no último volume Vou brotar no baile mais tarde Vou usar o lança perfume Botar a goque pra dar um olhar Mas piranha vê o volume É que na selva do Sabe que nós é o assunto Olhando a favela de nave O som no último volume Vou brotar no baile mais tarde Vou usar o lança perfume Botar a goque pra dar um olhar Mas piranha vê o volume É que na selva do Sabe que nós é o assunto Olhando a favela de nave O som no último volume Vou brotar no baile mais tarde Vou usar o lança perfume Botar a goque pra dar um olhar Mas piranha vê o volume É que na selva do Sabe que nós é o assunto Tchau, tchau.